Muito bem, nós vamos começar aqui trazendo algumas orientações, algumas dicas, né? Para nós começarmos a Feira de Ciências de 2024. Acho que aqui vai ser apenas uns apontamentos para nós amadurecermos nessa temática da Feira de Ciências nesse ano de 2024. Aqui eu vou destacar algumas dicas simples, como elaborar um projeto de pesquisa, apenas em alguns campejos, né? Sobre, isso vai ser um dos primeiros tutoriais, vídeos, né? Trazendo alguns comentários, dicas sobre questão de como elaborar um projeto de pesquisa, certo? E, na verdade, nós vamos trabalhar também isso na sala de aula, destacando a importância. Sei que está um pouco ainda distante, mas vamos aflorar aqui algumas ideias para nós irmos alinhando, né? E entendendo a importância da Feira de Ciências. Então, quero tecer aqui alguns comentários. Então, vejamos aqui. Pense um pouco. Vamos começar pensando um pouco. O ser humano, ele é um... O que diferencia ele, né? O reino animal e racional, vamos dizer assim, é a sua capacidade de pensar. Então, vamos pensar um pouco. Então, essa é a ideia interessante. E essa ideia de pensar, ela me leva no que tange aos conhecimentos da Feira de Ciência. Essa pesquisadora aí, segundo a Celetcina Borges Azevedo, no seu livro, é esse livro aqui, estou com ele, peguei esse livro, achei muito interessante. Metodologia Científica, ao alcance de todos. Ela tece aqui uns comentários bem interessantes sobre a metodologia e as feiras de ciência. Então, segundo a Celetcina Borges Azevedo, no seu livro, Metodologia Científica, ao alcance de todos, em 2013, ela faz algumas indagações interessantes, que nós queremos compartilhar aqui. Será que qualquer estudante pode compreender e aplicar o método científico sem complicação? Ela faz esse questionamento aí. Faz também, qual é o primeiro passo para a aplicação do método científico? Aí ela entra uma frase que eu gosto mais. Ela destaca, aprender a pensar. Então, é interessante o que ela coloca, porque, na verdade, é exatamente isso. Qualquer pesquisador ou pesquisadora que se envereda no caminho da pesquisa, ele tem que ponderar, ele tem que refletir sobre o seu objeto de pesquisa. E como é que ele faz isso? Pensando, raciocinando, usando a sua capacidade lógica de tentar compreender, buscar os acertos e os erros no campo da pesquisa. Então, qualquer pessoa tem, sim, a capacidade de pensar, raciocinar desde que tenha com suas capacidades cognitivas saudáveis. Então, ele tem, sim, a capacidade de pensar. Então, a partir do momento que essa pessoa desenvolve a sua capacidade, abra a sua mente para refletir, ponderar sobre o objeto de pesquisa, desbloqueando, assim ela destaca, sem que nenhum tipo de bloqueio impeça de ver as coisas como elas são e as coisas que estão ao seu redor, sem nenhum preconceito, ela desenvolve realmente a sua capacidade de pensar e a sua curiosidade realmente é instigada. Então, a pesquisadora realmente foi muito feliz quando ela direcionou o pensamento dela, o entendimento dela, que o primeiro passo na aplicação do método científico é desenvolver a capacidade racional de pensar. Então, o pesquisador, repito, o pesquisador em vereda no campo da pesquisa, ele tem que refletir, tem que ponderar, tem que pensar. Perfeito. Então, é nessa perspectiva que nós vamos compreendendo. Outro ponto que eu quero elencar aqui, de sobremaneira, é sobre a questão do diário de bordo. O que é o diário de bordo? Já buscando o entendimento da pesquisadora aqui, a Selecina Borges Azevedo. Na verdade, o pretendente na pesquisa, no projeto de pesquisa da Feira de Ciência, no seu cognitivo, na sua capacidade de raciocinar, de pensar, ele vai registrar essas informações, por mais simples ou complexa que ela seja, num livrinho, num livretto normal, num livro, num caderninho, eu vou ter até o símbolo de um caderninho aí, e você vai registrando aquilo que você acha importante na sua trajetória, na sua caminhada de pesquisa. E chamamos disso de diário de bordo. Ou seja, na sua caminhada, navegando nos conhecimentos, você vai registrando aquilo que te chama a atenção, aquilo que é importante para a sua pesquisa, no diário de bordo. fazendo registros para que, posteriormente, você possa consultar esses dados e aplicar em qualquer outro momento que você, assim, acha necessário. Então, podemos dizer que o diário de bordo é um caderno no qual o estudante, em sua pesquisa, vai fazer registros das suas etapas que realizam o desenvolvimento do seu trabalho, ou seja, do seu estudo. Então, analisar a aprendizagem, os resultados que vem obtendo durante as suas leituras, pesquisas, e até mesmo discordância em determinados pontos de vista entre os atores que estão envolvidos na pesquisa. Servir para fazer o registro ao longo do trabalho que assim é desenvolvido. Então, esse é um ponto que eu quero destacar aqui. Então, todo pesquisador, pesquisadora que se preza tem seu caderninho de anotação, né? Pode até ser um caderninho assim, esse tipo aqui é um caderninho pequenininho? Ou, do jeito que você queira. E aí você vai tomando anotações, registro do que você pesquisa, do que você leu, do que você consultou, e vai registrando no seu chamado diário de bordo, tá certo? Então, isso é interessante para a sua pesquisa. E olha que isso é simples, não é não? Bem simples. Outra informação interessante, certo? Que eu quero destacar, inicie seu trabalho identificando e delimitando o tema que você quer pesquisar. Depois, descreva a relevância do estudo. O estudo, né? Através da sua justificativa. Para seguir, descreva o conteúdo da pesquisa e onde o problema está inserido. Então, interessante isso aí também, certo? O problema da pesquisa. Interessante que todo trabalho de feira de ciência, ou não, no campo da pesquisa, começa com a capacidade de você pensar, se raciocinar, se ponderar. Ou o problema da pesquisa, procuro deixar o mais claro possível, né? E deverá ser escrito na forma de uma pergunta. Porque muitas vezes a gente, lá num bairro, na escola, ou em qualquer outra situação que você achar interessante desenvolver a sua pesquisa, essa pesquisa parte de um tema, e aí esse tema você leva para um... busca uma solução para a sua pergunta, né? Então, o problema da pesquisa, procuro deixar o mais claro possível. Veja um exemplo bem simples aí. Acho muito interessante isso aí, ó. Vamos pesquisar sobre essa temática aí, alimentação saudável para os gatos. Vamos dizer que esse seja o tema. Aí, com base nesse tema, a gente poderia elaborar a seguinte pergunta. Olha só. Então, eu quero pesquisar sobre a alimentação saudável dos gatos do bairro que eu moro. Um exemplo. Só um exemplo para nós encaixarmos o tempo, o tema, e realmente direcionarmos a nossa indagação, a nossa pergunta. Por que os gatos são gordos? Né? Da alimentação saudável dos gatos. Mas eu observei a capacidade de raciocinar que os gatos estão gordos. Por que eles estão gordos? Será que existe hienes motivo ou não tem nenhum motivo? Então, é uma pergunta interessante, né? Então, aí, com base nessa pergunta do tema e buscando a pergunta, responder a pergunta, por que esses gatos estão gordos? Aí, eu vou criar minhas hipóteses. O que vem ser as hipóteses? Hipóteses demonstram aquilo que o pesquisador, a pesquisadora, acredita alcançar com o resultado da sua pesquisa. A Celescina aqui, ela destaca sobre a questão da hipótese, uma coisa interessante, né? Ela disse que é uma proposição, que é uma proposição interessante, né? Em busca de respostas. Ela dá aqui um tema, uma indagação bem interessante. Depois eu vou destacar. Então, nós vamos colocar essa daqui, que ela destaca. A hipótese é uma proposição testável que pode vir a ser a solução do problema. É exatamente isso. A hipótese demonstra aquilo que o pesquisador, pesquisadora, acredita alcançar com a sua pesquisa. Então, buscando uma solução para o problema. Por que os gatos estão gordos? Olha, o tema é a alimentação saudável dos gatos. Mas por que eles estão tão gordos? Então, eu vou criar a hipótese. Ou seja, vou criar, como a Celescina colocou aqui, a hipótese é uma proposição que eu vou testar em busca de solução para o problema. Por que eles estão gordos? Então, é interessante. Então, a primeira hipótese, a primeira hipótese, para Santos, em 2011, a hipótese da pesquisa nada mais é do que uma provável solução para o problema proposto, como assim a Celescina aqui coloca. E o Santos também corrobora nesse sentido. Exemplo. Sua alimentação está inadequada. Então, os gatos estão gordos porque, na verdade, a sua alimentação não está adequada. uma hipótese ser uma suposição para mim solucionar o problema. Não está solucionada. Mas aí eu criei essa hipótese. Os gatos estão gordos, que é o meu tema de pesquisa, do meu projeto de pesquisa, da Feira de Ciência. Então, a primeira hipótese que eu levanto, eles estão gordos porque a sua alimentação não está adequada. Outra situação que eu poderia destacar, outra hipótese, aliás, falta de movimentação, exercícios físicos. Então, a primeira hipótese, sua alimentação está inadequada. É por isso que eles estão gordos. Segunda hipótese, suposição para solucionar o problema porque eles estão gordos. Falta de movimentação, exercícios físicos. E, em terceiro, problema de saúde, etc. Então, formulei aí três hipóteses sobre as quais evidencia as razões porque o meu gato está gordo. Primeira, primeira hipótese, sua alimentação inadequada. Está totalmente. Então, ele está muito obeso porque ele está comendo muito, um tipo de alimentação que deixa ele muito obeso. Quase não está conseguindo andar. Falta de movimentação. Ele não está fazendo exercícios, só comendo, comendo. social e alimentação. Problema de saúde. Muito gordo porque tem algum problema de saúde. Então, criei, levantei três hipóteses. Interessante, não é? É parte do problema, é parte do tema, eu formulei uma pergunta e aí criei as hipóteses que são prováveis soluções para resolver o problema. objetivos da pesquisa. Os objetivos devem ser descritos visando os resultados que você pretende alcançar. Elaborar, por exemplo, elaborar primeiramente o objetivo geral e depois os específicos da sua pesquisa. Isso é de uma estrutura. Inicie sempre com o verbo no infinitivo. Avaliar, discutir, construir, implementar, compreender, ponderar. Então, o verbo sempre no infinitivo. A metodologia. Então, qual vai ser a minha metodologia? O que é a metodologia? Então, nós vimos aí o tema, a pergunta, as hipóteses, são as mais prováveis soluções para resolver o problema. Temos aí os objetivos e a metodologia. O que é a metodologia? O método nada mais é do que o caminho a ser percorrido para atender um objetivo. Então, eu quero atender aquele objetivo e utilizar uma metodologia. Ou seja, são caminhos para atingir o meu objetivo. Por exemplo, os 50 alunos do oitavo, do ano, que participaram da pesquisa da escola X, que responderam o questionário sobre. Então, eu criei um questionário para abordar esse tema. Então, a metodologia vai ser um questionário, por exemplo, para coletar esses dados, essas informações. Então, a metodologia nada mais é do que o caminho a ser percorrido para atingir os objetivos. Ok? Vamos adiante. E aí, coletando todas essas informações, eu escrevo um pequeno resumo da minha pesquisa. Um texto evidenciando aquilo que eu pesquisei. você coloca uma lauda, uma folha de ofício, e assim você descreve o seu trabalho. Aponta os resultados favoráveis, não favoráveis, ou seja, os resultados e discussões dentro de uma estrutura. Em outro vídeo, a gente vai destacar essa estrutura. um exemplo aqui de banner, muito utilizado na esfera de ciência. Um banner tem em um comprimento 150 centímetros de comprimento e 120 centímetros de comprimento e 90 centímetros de largura. Um exemplo na estrutura e tem vários outros exemplos, mas apenas para eu sair como um modelo. As referências bibliográficas, interessante, de onde eu coletei as minhas informações, de onde eu tirei, de onde eu pesquisei sites, revistas, jornais, entrevistas, a seleção você vai colocar, as referências bibliográficas, e aí a gente vai estudando isso aí paulatinamente, vamos compreendendo quando é que a gente faz isso. E aqui alguns materiais, o livro da Selecina, que eu destaco a Selecina Borges Azevedo, que é esse primeiro de vermelhinho, esse aqui no caso é outra cor, certo? Eu, eu, cientista, interessante, esse site aí traz, esses livros, alguns eles disponibilizam, outros não, da Selecina, não, aqui foi que eu adquiri. Como organizar a Feira de Ciência, Feira de Ciência, então esses livretos aí, esses quatro, eu, cientista, esse tem, no site, nesse site aí, cienciaparatodos.com.br, você vai encontrar esses dados, tá certo? Então, em outros momentos, a gente vai trazer outras reflexões, tratando sobre essa temática, como elaborar um projeto de pesquisa, ok? Então, era isso, até lá.